Olá, minha gente. Hoje vamos falar de combate ao racismo. Temos de reconhecer, queiramos ou não, o nosso país ainda sofre com o racismo. É um racismo estrutural, enraizado em nossa formação histórica, distração escravocrata e colonialista, algo que se reflete ainda em nossas relações econômicas, sociais, políticas e culturais no dia a dia. Não é por acaso que os salários dos negros, em média, chegam a ser 31% menor que os salários dos brancos. As vítimas de mortes violentas entre as idades de 18 e 29 anos são 80% de negros. Os altos postos de comando, inclusive na política, são ocupados por brancos. Apesar de serem a maioria da população, 54%, os negros têm apenas 17% de representantes no Congresso Nacional. Ribeirão Preto, como ocorre com qualquer cidade brasileira, não foge a essa regra, infelizmente. É preciso, pois, combater a chaga do racismo em nossa cidade e em nosso cotidiano. O primeiro passo é reconhecer que o racismo existe, sem hipocrisia. O segundo é criar as políticas públicas de combate ao preconceito e promoção da igualdade racial também em nossa cidade. É preciso começar desenvolvendo ações de formação e sensibilização de todas as chefias da administração municipal para o combate ao racismo. Além do que, será necessário fortalecer as políticas de cotas para acesso aos cargos públicos, inclusive aos cargos de confiança, estes últimos preenchidos com, no mínimo, 20% dos seus ocupantes. É necessário assegurar o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas municipais, garantindo as manifestações culturais africanas nos âmbitos da dança, música, artes plásticas, artes cênicas, literatura e demais manifestações artísticas. Por conseguinte, incluiremos a capoeira e demais manifestações da população negra no processo escolar, através da criação do cargo de monitor e instrutor de capoeira, com acesso por concurso público ou seletivo, nos moldes em que já ocorre hoje com o monitor de judô. Indispensável garantir a efetivação e o atendimento à saúde da população negra, com atenção a doenças prevalentes nesta população, como anemia falciforme, glaucoma, hipertensão, doença renal crônica e lúpus, etc., garantindo o cumprimento das diretrizes da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Urgente capacitar gestores, operadores do direito e agentes sociais na área de segurança pública, com ênfase em gênero, raça e direitos humanos, orientando o funcionalismo a tratar a população de forma igualitária, independentemente de gênero, orientação sexual, cor da pele, etnia ou classe social. Importante estimular a adoção de programas de ação afirmativa e de combate ao racismo institucional no setor público e privado, além de considerar a existência desses programas como critério para a participação das empresas privadas em processos licitatórios, inclusive com a criação de um selo Empresa Afirmativa para setores da iniciativa privada que adotarem ações de promoção da igualdade racial. Ampliaremos o diálogo e colaboração com setores privados e instituições internacionais ligadas ao combate ao racismo, no ambiente de trabalho, com fortalecimento do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Enfim, implantaremos o programa Ribeirão Sem Racismo, com o envolvimento de toda a sociedade civil, sob a coordenação da Prefeitura Municipal e supervisão do Conselho Municipal da Igualdade Racial. É possível vencer o racismo, basta enxergá-lo e ter a vontade política, bem como a coragem de combatê-lo. Antes de tudo, é uma questão de justiça. Iria dizer, por fim, que o nosso programa no combate ao racismo, na promoção da igualdade racial, foi o resultado de longas, sucessivas, profundas conversas que tivemos com a população negra e com todos aqueles que, em Ribeirão Preto, tratam do tema, estudam o tema, investigam o tema e puderam nos proporcionar luzes, sugestões e caminho para que chegássemos a um programa de governo essencialmente vinculado às necessidades, às reivindicações da população negra em Ribeirão Preto. Foi com essa população que nós discutimos intensamente. Foi com essa população que nós construímos o nosso programa de governo. É com essa população que continuamos dialogando. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. E aí 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 E aí